Desafio do Eliminado Check! E aí, pessoal, sou eu aqui de novo. E como eu já participei desse desafio antes, o Multishow preparou uma brincadeira diferente. Vamos fazer um quiz com momentos meus no BBB23. Será que eu vou lembrar de tudo, gente? Vamos lá, simbora! Eu acho que o menor porcentagem foi agora, nesse último. Apretei um vírgula alguma coisa. Check! Não me engano, foram 11 horas e 59 minutos. Quase 12 horas. Ah! Check! Ih, minha, nenhuma. Acho que prova, prova de líder e anjo? Acho que nenhuma. Aê! Se já bate e volta, é verdade, do Spotify. Olha, quem disse, eu não sei. Mas acho que um monte de gente pensou isso com certeza. Acho que foi o Alface, em algum momento. Aline? Eita, porque disseram que foi um triplex, gente. Ah, eu adoro um que... Eu tô assim, ó... O Fuem Fuon também. Um emoji de cobra. Desde a minha volta, acho que foram... Quatro. Três. Nossa, aqui na trave. Tome, farinha e Black. Quem sai hoje é você, Cesar Black. Galera, então era isso. Acho que eu acertei mais do que errei, mas se eu errei também é isso. Então, beijo e obrigado. Tchau.